Para ti, morada santa Para ti, meu rei de salvação Perdi-nos, amigantes, vamos para ti Vimos à tua presa e ganhamos a aliança Vimos à tua carne, teu sangue nos livrará Para ti, morada santa Para ti, meu rei de salvação Perdi-nos, amigantes, vamos para ti Somos teu povo santo Que hoje caminha o brilho Tu vais no meio de nós Que o amor nos guiará Para ti, morada santa Para ti, meu rei de salvação Perdi-nos, amigantes, vamos para ti Tu serás o caminho Tu serás o caminho Tu serás a esperança Vimos à tua presa e ganhamos a aliança Para ti, meu rei de salvação Perdi-nos, amigantes, vamos para ti Amigo 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 Amigo